Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos para a nossa 15ª aula, que tem o título Lei de Ação e Reação, e alguns tópicos que nós abordaremos dentro desse título de hoje, dessa aula de hoje. Falando primeiramente da Lei de Ação e Reação, que a Lei de Ação e Reação é uma lei física, todo mundo conhece, cujo formulador foi o cientista sábio Isaac Newton, e o espiritismo contribuiu com a informação de que ela também se manifesta na trajetória espiritual de cada um, que é a Lei da Causa e Efeito, que está nos livros da codificação. Então, o que diz essa lei física? Que toda ação corresponde a uma reação, na mesma força e intensidade, mas em sentido contrário. Por exemplo, para a gente deixar mais ilustrado aqui, o que ocorre, por exemplo, com um carro, com um automóvel que vai e dá de encontro com um muro de concreto? O que acontece? Com certeza, ele vai ter que assimilar o impacto da batida no muro. Se ele estiver andando em uma velocidade menor, com certeza o impacto será menor que ele vai receber. Agora, se ele estiver andando em alta velocidade, de repente o veículo pode até se desmanchar. O carro pode até se desmanchar. Então, a gente vê que tudo é de acordo. Do jeito que vai, volta também. E a ação e reação da batida correspondeu à reação do muro. É isso que nós vimos aí nesse exemplo. Por exemplo, toda a violência do choque voltou ao próprio automóvel, ao próprio carro. Na mesma intensidade. Se o carro veio em baixa velocidade, como nós dissemos, olha, tudo bem, os danos serão mínimos. Agora, se ele foi em alta velocidade, os danos são irreparáveis. Dificilmente é perda total, como a gente fala aqui na nossa linguagem, quando acontece algum acidente com um carro que perde tudo. No aspecto espiritual, é claro, a gente tem que ter o assunto que nos interessa aqui agora. Para nós, os seres humanos, ocorre um fenômeno semelhante. Semelhante, não é igual. A cada ação, igualmente, corresponde a uma reação na mesma intensidade. Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa, quer dizer, todo efeito tem uma causa. E, igualmente, corresponde a uma reação da mesma intensidade, mas em sentido contrário. Então, o que você provoca tem uma reação em sentido contrário. Se a ação foi construtiva, o que vai acontecer? As consequências, os efeitos, eles são favoráveis. Se a ação é negativa ou destrutiva, a reação ou o efeito vai ser compatível com aquela destruição negativa que você provocou, de alguma maneira. Aí, nesse ponto, tem uns questionamentos interessantes também. Por quê? Porque, quando a gente vê, assim, no lado físico, é fácil de explicar. Bateu, levou, empurrou, é empurrado de volta, a ação e reação. Agora, quando a gente fala do lado espiritual, tem algumas coisas para a gente considerar. Por quê? A gente vê, muitas vezes, assim, que muitas pessoas que são virtuosas e enfrentam uma sucessão de dificuldades na vida, enquanto outros criminosos, déspotas, de tudo quanto é maneira, corruptos, passam a vida desfrutando da riqueza e do conforto, sem responder pelos seus atos. A gente questiona isso sempre. Poxa vida, como é que a pessoa pode passar a vida toda fazendo tanta maldade e não acontece nada para ela? Enquanto outras pessoas parecem que são tão boas, são tão virtuosas e só acontece coisa ruim para a pessoa. Está vendo a diferença que a gente pode ver entre a lei física e a lei espiritual? Porque a espiritual vai muito além. Porque nesse ponto aqui é necessário nós ampliarmos a visão dos acontecimentos da lei de ação e reação. Ao contrário do exemplo do carro, que bate no muro, nem sempre no aspecto espiritual tem essa aplicação imediata. Que nós podemos falar o seguinte, que aquela pessoa que é virtuosa, que está sofrendo, que está passando por dificuldades, pode ser que seja uma pessoa já preparada para enfrentar dificuldades que ela provocou em uma encarnação anterior. Olha que interessante. Ela está recebendo a reação contrária. Ela está tendo o efeito daquela causa que ela provocou lá atrás. Mas não é imediatamente. Não precisa ser imediatamente. Pode ser depois. Enquanto aqueles que estão usufruindo do bom e do melhor e só cometendo crimes, pode ter certeza que eles serão pegos pela lei divina em qualquer momento. Em qualquer momento eles são pegos pela justiça divina. O acerto vai vir sem dúvida nenhuma. Podemos contar com tudo isso. Se fizermos coisas boas, vamos receber coisas boas. Se fizermos coisas más, vamos receber coisas más. Mas o efeito será lá na frente, ao contrário daquilo que nós estamos fazendo agora. Então, são coisas muito interessantes que a gente vê, tanto do lado bom como do lado ruim. E até o seguinte, até a nossa própria vida, se nós encararmos. Nós passamos a nossa vida todinha, às vezes até preocupada com essas coisas, e essas coisas acontecem normalmente. Quantos efeitos contrários existem na nossa vida? Porque às vezes a gente acha que a gente não merece. Será que não merece? Ou foi exatamente o efeito daquilo que nós provocamos lá atrás? Isso acontece cotidianamente. E as milhares de coisas boas que nós recebemos também na vida? Não são efeitos daquelas ações que nós provocamos lá no passado? Então, é porque são tantas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes a gente nem percebe. A gente fica esperando um fato catastrófico, um fato astronômico, um fato absurdamente grande, para falar dessa maneira, para chamar mais atenção. Mas, na realidade, são os acontecimentos de sempre, que pode estar sendo sempre em reação daquelas ações que nós provocamos lá atrás. Efeito daquilo que nós provocamos, daquelas causas que nós fizemos lá atrás. Então, nem todo sofrimento é necessariamente também uma expiação. Isso é bom que se deixe claro. Nem todo sofrimento é expiação. Pode ser uma prova. E prova não é expiação. Expiação é aquilo que nós temos necessidade de passar para corrigir o que nós fizemos atrás. Ou o que nós fizemos agora também. Tem causas atuais das aflições, como está lá no Evangelho. Causas anteriores e causas atuais. Então, uma coisa é a prova. Outra coisa é a expiação. A expiação nós temos necessidade de passar para corrigir, para nos educar. Enquanto a aprovação, não. A aprovação, muitas vezes, é solicitada pelo próprio espírito para adquirir uma experiência que falta ao seu desenvolvimento. Ou melhor, quer melhorar o seu currículo. Quer se adiantar mais. Quer evoluir mais rápido. Então, se ele passar por essa aprovação, com êxito, é claro, o mérito é contado em sua trajetória. Então, muitos espíritos estão passando por muitas dificuldades. E, às vezes, a gente conta que dificuldades é só sofrimento físico. Não. Às vezes, a pessoa está tendo uma aprovação de cuidar de uma instituição gigante, com todas as dificuldades, com toda a força, sem desistir, sem cair, sem ficar vaidoso. Isso também é uma aprovação. Quantas pessoas a gente vê aí que são pessoas que estão cuidando de instituições com todo o suor. Isso é aprovação, muitas vezes. Ela escolheu passar por isso. Se ela passar, ela vai conseguir méritos para ser contados em sua trajetória como espírito. E tudo isso que nós estamos falando está relacionado à justiça. Ao conceito de justiça. Olha só. Causa e efeito é o conceito de justiça. Se você fez certas coisas, você tem que, de alguma maneira, ou usufruir ou corrigir aquilo. Então, isso é justiça. O que a gente pode considerar como a justiça divina. E se a gente analisar um pouco, nós vamos ver que a primeira revelação que quem trouxe para nós foi Moisés, o legislador, quando a gente conhece pela primeira vez uma ideia de lei, é com Moisés, perdão, ele trouxe ao ser humano a noção de justiça de uma forma muito clara. E comenta-se, em geral, que uma das leis vingentes era a... que tinha lá na antiguidade, era conhecida a lei de Italião. Aquela lei do olho por olho, dente por dente. era... E a gente vê que aquilo ali era resquício ainda do barbarismo, da humanidade ainda muito mais próxima da animalidade. Que as coisas vieram evoluindo como tudo. Inclusive, as punições. Inclusive, as premiações. Mas se nós observarmos no tempo, vai ser possível aferir que na antiguidade a norma de Italião representou também um avanço. se a gente voltar lá naquela época e ver, era um avanço. Porque o que que era antes disso? O que que era antes do olho por olho, dente por dente? O que que era? Né? Não... E a gente não... não falta relato na história de que atos como esse eram castigados com a perda de uma parte do corpo, a mão, o braço, os olhos, a morte, né? A lei de Italião, ela veio dar certa ordem. a aplicação da justiça humana, né? Por exemplo, às vezes a pessoa furtava alguma coisa que era muito importante para o sustento daquela outra parte, daquela outra família, digamos assim. E... o que que acontece? É... Ela era muitas vezes punida com a punição desmedida, com a morte mesmo. Tinha que morrer porque fez aquilo. Porque o que ela provocou, às vezes, foi um desfalque tão grande que era considerado sem perdão. então perder parte do corpo não seria um exagero. Ou melhor, perder a parte do corpo. Começa a ser analisada as leis. Perder uma parte do corpo não seria exagero? Eu penso assim, como é que a pessoa ia acertar as contas sem... se ela perdesse uma parte do corpo? Ela não tinha que ser... não tinha que melhorar essas coisas aí? Então, isso também foi acontecendo já na época de Moisés. perder a parte do corpo, perder um braço, perder uma perna, perder um olho, perder alguma coisa. Poxa vida, às vezes, a pessoa não ia conseguir saudar nunca. Ia ficar inutilizada. E quem perdeu, de verdade, continuaria perdendo. A partir desse momento, o ser humano passou a lançar a mão de outros critérios também. Mesmo em cima da lei do Italião, em vez de perder a vida, poderia perder a liberdade temporariamente para aprender aquela lição que precisava aprender. Então, teria que devolver o que furtou, que é muito mais interessante, e denizar quem foi prejudicado, muito mais interessante. Sem dúvida, era um avanço já comparado ao primitivismo anterior. Então, dentro da lei do Italião já existia isso aí também. Ela foi evoluindo dentro dela mesmo. Acerta as coisas. Seja punido por aquilo. Pague o que você fez de errado. E aí, nós, como tudo evolui, passado algum tempo, nós encontramos a segunda revelação, que é nada mais, nada menos que o nosso Mestre Jesus que vem e apresentou esse assunto numa dimensão muito mais elevada, esse conceito de justiça. Como? Exemplificou a prática do perdão. Mostrou que o ser humano, como, quando consegue interromper a sequência lamentável das consequências da vingança, a experiência humana fica muito melhor. Praticar o perdão. Não ter vingança, porque isso não levaria a nada. A pessoa que é capaz de amar, ele mostra, perdoar, vivencia a lei da ação e reação no seu patamar mais elevado. A pessoa que consegue perdoar. É interessante que nesse ponto também, que de vez em quando a gente gosta de abordar, que o máximo da caridade, o que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então nós temos que ser bondosos, temos que ser indulgentes ou não julgar, não ser maledicente e perdoar. E perdoar não é fácil, mas nós levamos essa questão a um nível de inteligência. Por exemplo, perdoar não é só uma questão de amor simplesmente ou melhor, é o máximo que é o amor, mas simplesmente amor para dar o exemplo melhor. É uma questão de inteligência. Por quê? Muitas vezes nós sofremos algo, alguém nos provoca algo e nós passamos a vida toda sofrendo ao invés daquele que provocou sofrer. Olha que coisa interessante. Às vezes eu fico a vida toda magoado, ofendido com algo que alguém me fez. E essa pessoa? Quem teria que ficar ofendido, quem teria que ficar mal, tem que ficar ruim a vida toda, não seria aquele que provocou? Então, perdão é questão de inteligência. Se nós perdoarmos, nós vamos ficar livre. Nós vamos ficar livre disso. A gente fica livre daquilo, a gente, ó, passa uma borracha. não é questão de esquecer, mas é questão de não dar bola mais para aquilo. Passou, eu não vou ficar investindo os meus sentimentos, a minha saúde, as minhas emoções, as minhas emoções em algo que alguém fez para mim e não foi eu que fiz. Então, perdoar é muito importante. Perdoar também, como está no evangelho, não é dizer que você tem que colocar o braço no pescoço do seu amigo, convidar ele para ir para a sua casa, não. Perdoar é não desejar o mal para ele, que ele toque a vida dele, que ele vá para a frente. Isso é perdão. E eu me isolar daquilo, não ficar preocupado com isso o resto da minha vida, sofrendo, fazendo mal para o meu próprio corpo. Quer dizer, se eu não for inteligente, eu faço mal para mim mesmo. E inteligência é perdoar. Por isso que Jesus, o ser mais inteligente que nós já tivemos aqui na Terra, nos aconselhou a perdoar. Então, alguém que tenha sido ofendido e consegue perdoar, ele sai de onde? Ele sai da faixa vibratória de quem tenha procurado causar o mal. E se desembarassa daquelas energias espirituais destrutivas que estão acabando conosco. Basta nós pensarmos nisso. O perdão é como se fosse uma descarga de energias negativas que saem da gente. Olha, tira isso de mim. eu não vou mais ficar aqui enzonado, eu não vou ficar aqui mais com isso dentro de mim, com ódio, com raiva, com mágoa, fazendo mal para o meu corpo, fazendo mal para a minha mente, fazendo mal para eu ser espiritual. É difícil? É claro. Se fosse fácil, era moleza. É difícil perdoar. Mas, temos que usar a inteligência. Assim como, oferecer o perdão. Oferecer o perdão, não. é oferecer o perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam. E dar, e pedir perdão também para aquelas que nós ofendemos. Porque, para de momento que eu peço perdão com sinceridade, mesmo que aquela pessoa ache que não é, não tem problema. Ela vai ficar a vida toda. Mas, o que eu fiz tem que ser perdoado. E o auto-perdão, né? Me perdoar por algo errado também que eu fiz. Que talvez seja isso mais difícil entre perdão, perdoar e auto-perdão. O auto-perdão é mais difícil, porque às vezes a gente não se conforma com coisas que nós fizemos na vida. E nós temos que ser inteligentes também. Sabemos que nós estamos vivendo uma trajetória ainda com espíritos muito pequenos, com espíritos que ainda estão engatinhando e vamos cometer muitas coisas horríveis na vida, muitas coisas ruins. Mas temos que trabalhar para melhorar. E se auto-perdoar também, tocar a vida para frente. Não dá para voltar atrás e modificar aquilo de ruim que nós fizemos. mas dá para começar agora e fazer coisas melhores no futuro, como diz os ensinamentos do nosso querido Chico Xavier. Trabalhando dessa maneira, nós temos que agir vendo a justiça para ver as coisas justas. Nós temos que também ter liberdade, mas com responsabilidade. Esse é outro tópico aqui do nosso ponto de hoje, da nossa aula de hoje. Liberdade e responsabilidade. Por quê? Justiça trazida por Moisés. Ao amor vivido por Jesus, o Espiritismo veio complementar com a noção de liberdade. Olha que interessante, né? Moisés traz justiça, Jesus traz e vive o amor, e o Espiritismo complementa com a liberdade. Nós temos que viver isso com a justiça e o amor, com liberdade. Mas a liberdade tem que ter responsabilidade. O ser humano, ele é livre para realizar tudo o que ele quiser. Mas como alertou o apóstolo Paulo, maravilhosamente, tudo nos é listo, mas nem tudo nos convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser na vida, mas convém eu fazer? Convém eu fazer? Eu posso fazer bondade e maldade a hora que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio, mas é bom para mim? Eu fazer isso? Convém isso? Então, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. E o Espiritismo ensina que liberdade e responsabilidade, elas estão unidas eternamente, inexoravelmente. O ser humano é livre, sim, para realizar tudo o que ele desejar, mas ele tem que responder por todos os seus atos. Não tenhamos dúvidas disso. Podemos fazer o que a gente quiser, mas vamos responder por isso. Continuamos com a lei da causa e efeito, com a lei da ação e ração. Se o ser humano optar pelo caminho do bem, ele terá todas as consequências dessa realização. Se ele for pela outra via, vai responder igualmente. Das duas maneiras. Ou com o bem, ou com o mal, ele vai responder. E é comum dizer também que a liberdade de um acaba quando começa a liberdade do outro. Olha aqui, dito popular inteligente, a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro. Isso mostra para a gente a necessidade do respeito dos direitos alheios na trajetória de cada um. Sempre respeitar o próximo. E quem tiver dúvida como proceder, basta observar o preceito ensinado por Jesus. Faça aos outros o que gostaríamos que fosse feito para nós. Faça ao outro aquilo que você quer para você. Muito interessante. Inteligentíssima. Eu considero essa frase como uma das frases mais sábias que tem na humanidade. Por que eu considero? Porque já existia uma frase parecida com essa que dizia não faça aos outros aquilo que você não deseja que seja feito para você. Não faça aos outros. Então, quando eu falo assim eu não faço aos outros aquilo que eu não quero para mim, basta eu não fazer o mal. Entendeu? Mas também não preciso fazer o bem. Agora, quando eu digo faça aos outros aquilo que eu quero para mim, eu me obrigo a fazer o bem. Porque quem quer mal para você mesmo? qual ser humano que quer mal para si? Então, Jesus é positivo. Faça. Então, se você estiver fazendo mal você está querendo mal para você. Se você estiver fazendo bem você está querendo o bem para você. Ninguém quer o mal. Sempre quer o bem. Então, vamos fazer o bem conforme preceitua aqui o nosso mestre Jesus. Se eu me colocar no lugar do próximo e pensar dessa maneira puxa vida se fosse comigo aquilo que eu fiz eu gostaria que fizesse comigo o que eu fiz com o outro eu já tenho a resposta como proceder. Eu fiz algo para outra pessoa. Pergunto se fosse comigo o que tivesse feito eu gostaria? Ao contrário também se a conclusão for ah eu ficaria muito feliz se fizesse aquilo para mim também a gente sabe como agir. é como a a a informação que está no livro dos espíritos dada pelo pelo espírito de Santo Agostinho quando ele fala que conhece-te a ti mesmo e ele dizia a receita que nós tínhamos que durante os nossos recolhimentos durante a hora de nós no final da noite principalmente nós fazemos uma análise do dia que nós passamos o que nós fizemos durante o dia quais foram as minhas ações com meus semelhantes com meus irmãos se eu chegasse a conclusão que eu fiz o mal tratar de pedir perdão né se eu chegar a conclusão que eu fiz o bem que bom mas aí a gente pergunta mas poxa vida quantas vezes nós tomamos atitudes na vida e pode ser que até a atitude não seja não tenha sido boa para o outro mas para mim foi muito boa tinha que fazer aquilo aí é fácil usamos esse preceito que está dado aí agora se fosse com você você gostaria que alguém tivesse agido como você agiu com outro se você chegar à conclusão que sim você está certo se você chegar à conclusão que não está na hora de se redimir de alguma maneira então se eu me colocar no lugar do próximo com certeza eu vou descobrir o que que eu estou fazendo de bom ou o que que eu estou fazendo de mal e se eu honestamente aprender a me conhecer eu descubro quem eu sou eu descobrindo quem eu sou eu tento me corrigir eu tento me redimir e a gente vê em tudo isso aí a lei do amor da justiça e da caridade que é uma das leis que está dentro do da codificação espírita né lançada pela espiritualidade superior lei do amor justiça e caridade no livro dos espíritos nós encontramos o mecanismo de ação e reação apresentado no capítulo lei de justiça amor e caridade esse mecanismo aí quando a gente pega lá e estuda essa lei nós vamos ver essas colocações é no acerto com a responsabilidade que decorre da liberdade existida no passado olha que colocação interessante no acerto com a responsabilidade que decorre da liberdade existida no passado que nós da nossa liberdade no passado Deus oferece repetidas oportunidades de ajustamento o que é isso meus irmãos isso é amor para isso o criador não cobra pressa nas mudanças isso é caridade nós podemos fazer muitas coisas como é próprio de espíritos que está nessa fase da evolução que nós estamos Deus não cobra pressa mas nós temos que acertar isso é uma caridade dele para conosco Deus julga a qualidade o sentimento na transformação isso é justiça nós temos que nos acertar com consciência nós temos que nos transformar sabendo que aquilo é importante para nós sempre é tempo para cada um de nós se reconciliar conosco mesmo e com os outros é claro e com a própria história e pelas reencarnações a justiça ela dá essa oportunidade que jeito que nós falamos na aula passada com a bênção do esquecimento esquecimento de cada existência para que não haja humilhação para que o orgulho não se exalte para que o livre arbítrio não enfrente obstáculo olha que bênção que nós recebemos em cada reencarnação que nós temos cada um é livre para agir de acordo com o que sente e uma prova de confiança e de amor que o criador oferece a cada um a cada chance essa é a prova de amor é nós esquecermos para começarmos de novo nascemos como se fosse um livro de páginas em branco que nós vamos começar a escrever novamente com todas as oportunidades de melhorarmos sem precisar ficar remoendo o passado como fala então não há punição nesse processo se a gente for analisar fechando aqui não existe punição nós não estamos falando aqui de punição se a pessoa que abusou de sua inteligência renasce como doente mental se o déspota revive como escravo ou servo se o mal rico volta à vida na mendicância por estranho que possa parecer se muita gente ainda acha isso estranho é claro Deus não está castigando ninguém isso não é castigo está simplesmente oferecendo a quem não soube aproveitar ou não soube executar a lei direito uma experiência e uma oportunidade de viver o outro lado viver o outro lado olha você fez tudo aquilo contra aquela situação contra aquelas pessoas agora você vai viver esse outro lado isso faz parte da lei Deus não está apontando o dedo para cada um aleatoriamente falando você vai passar por isso agora você vai passar por aquilo você vai passar por aquilo não a lei existe e a lei da causa e efeito a lei da ação e reação ela tem que ser corrigida as ações que você fez vão provocar reações então é oportunidade todas as vezes que nós estamos no revés é oportunidade de aprendermos né ver o outro lado para o nosso próprio aprendizado é aplicação no âmbito da justiça divina de fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós conforme ensinou o mestre Jesus tem vários livros que nós estudamos aqui que nós temos para para fazer essa aula claro mas eu queria citar que o livro ação e reação que é a nona obra da coleção a vida no mundo espiritual do espírito André Luiz e psicografada por Chico Xavier e nessa obra que é o conselho o autor nos fala sobre as consequências de nossos atos mostrando-nos que o infinito amor de Deus se estende para todos dando-nos a dor que auxilia a dor que regenera a dor que espia a dor que faz evoluir muito interessante esse livro não deixem de ler na codificação espírita como nós já estamos citando aqui ação e reação é melhor denominada como lei de causa e efeito por quê? porque os objetos de estudo são diferentes como nós falamos quando nós demos exemplos lá atrás do automóvel não dá para você fazer dessa mesma maneira no mesmo instante com o lado espiritual que é o objeto do estudo do espiritismo o conhecimento da lei de causa e efeito é muito importante para que nós possamos compreender o amor de Deus é muito importante em verdade o entendimento claro o entendimento racional dessa lei tem o potencial de fazer com que nós hajamos em concordância com o amor em concordância com a lei de Deus em outras palavras a compreensão da lei da causa e efeito pode nos ajudar tranquilamente a tomarmos decisões sábias em nossas existências agora conhecer a lei da ação e reação e causa e efeito hoje nos ajuda a tomar decisões sábias aqui nessa nossa própria existência para que que consequentemente nós possamos evoluir de forma muito mais eficiente e é isso aí meus irmãos lei de ação e reação lei de causa e efeito vamos conhecer um pouco mais para nós colocarmos em prática e tentarmos fazer construir a nossa próxima encarnação agora porque não tenhamos dúvidas as reações que estamos sofrendo hoje são em consequência das ações que provocamos no passado ou nessa própria existência a bibliografia que nós utilizamos aqui o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo o livro o céu e o inferno o livro há dois mil anos de Emmanuel e Francisco Canto Xavier o livro também cinquenta anos depois ação e reação como nós falamos em André Luiz almas em desfiles de Hilário Silva espírito Francisco Canto Xavier a vida escreve né também dos mesmos autores amor e justiça de Edgar Armand que é o autor desse do livro entendendo o espiritismo que é por espíritos diversos a dupla personalidade também de Edgar Armand separações conjugais à luz do espiritismo também de Edgar Armand o livro e arbítrio também de Edgar Armand são livros importantes aí para nós ilustrarmos mais esse conhecimento da lei da causa e efeito da lei de ação e reação meus irmãos paz e alegria em todos os corações e até a próxima aula um grande abraço a todos e3 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 e4 e4 e6 e9 e6 e6 Obrigado.